Uma moto e uma viatura da polícia. Sim, são 11 horas e 41 minutos. Socorristas do SEAT precisaram ir para a rua Miguel Couto para dar atendimento. Miguel Couto ali com a avenida Tiradentes para poder dar atendimento a um casal que se feriu neste infeliz acidente de trânsito. Segundo consta, a viatura da polícia estaria em patrulhamento, indo para uma ocorrência ou algo nesse sentido, quando a pancada foi registrada. Socorristas do SEAT acionados para atender um casal que estava em uma motocicleta e acabou colidindo contra a viatura da polícia militar na avenida Tiradentes com a rua Miguel Couto. Na chegada de vocês, soldado Nascimento, qual era a situação desse casal? Eles estavam graves? Felizmente, apesar do local ser bastante movimentado, as lesões foram mínimas. Por sorte, caíram próximo do canteiro central, foram atendidos prontamente pelo pessoal da viatura, que foi atingida pela motocicleta. Infelizmente, apenas contusões e escoriações em ambas as vítimas, nenhum sinal de fratura, a nossa verificação. Foram encaminhadas ao hospital, vai ficar a critério dos médicos aí os próximos passos. Uma cinemática bastante forte para quem passava ali no local. Sim, a viatura chegou a ficar sem o para-choque, porém, por muita sorte, apenas ferimentos leves. A região ali da avenida Tiradentes, o trânsito também é bastante intenso? Sim, o horário e o trânsito no local ali contribuiu para que pudesse ter um agravamento. Trânsito bastante intenso no local, precisa de bastante atenção. Apesar da via ser sinalizada ali, aparentemente os policiais estavam em deslocamento para uma emergência. E acabou, provavelmente, furando o sinal ali, a motocicleta não teve tempo hábil de estar fazendo a frenagem. Vocês precisaram do apoio de uma outra ambulância também do SEAT? Exatamente, por ser duas vítimas e ambos aí precisar de imobilização completa, foi necessário mais uma ambulância. Para qual hospital eles foram encaminhados? Foram encaminhados para o Hospital do Coração, para cuidar dos médicos agora.